Não se avança mais por não haver apoio e na realidade o que eu acho que está a faltar por parte das autoridades é o reconhecimento no sentido de classificação dentro de uma das categorias que for considerada viável. Há muito tempo que Antonieta Costa, antropóloga, tem estudado as marcas nas rochas das Serras do Morião, da Ribeirinha e do Cume. As suas investigações estão agora numa exposição intitulada a Marca Invisível, patente no Centro Cultural de Angra do Heroísmo, um desafio da autarquia, de forma a lançar o debate público sobre o megalitismo na Ilha Terceira. Música Apesar de anos de estudo e de tentativa de levar toda esta informação à população, não tem sido fácil para Antonieta Costa falar de megalitismo na Ilha Terceira. A antropóloga diz que uma das razões é a complexidade e estranheza que causa às pessoas reconhecer os vestígios em rochas, nas Serras do Morião, da Ribeirinha e do Cume, e o seu paralelismo com outros registros identificados no planeta. No segundo painel está representado o grupo 1 da Serra do Cume e suponho que o grupo 2 da Serra da Ribeirinha não tem bem a certeza daquilo. Mas, de qualquer forma, em qualquer uma dessas serras existem oito desses centros, são 16, portanto, com áreas vastas à volta. Eles estão também rodeados desses maniros, parece haver uma interação entre eles e as rochas. Esse é um elemento muito forte do megalitismo, tanto as cabeças e o culto à volta como os próprios maniros. O objetivo é, como sempre, o de revelar às pessoas o que está aqui à sua volta e que, por parecer uma coisa muito comum, não prestam atenção, mas, na realidade, é bastante fora de comum. E, para provar isso, tenho-me servido de vários artifícios, de várias estratégias, a ver se consigo realmente chamar a atenção do público para o facto de estarem perante um bem patrimonial que não é reconhecido. Assim, de forma a clarificar, a Autarquia de Angra do Heroísmo lançou o desafio à investigadora para pôr de pé uma exposição temática. O Edil considera importante abrir esta matéria ao debate público. Bom, esta é uma questão que tem, ao longo destes últimos anos, gerado um são-debate e a Autarquia, com esta exposição, pretendeu contribuir também para este debate. É uma daquelas questões que não está de maneira nenhuma assente, não é consensual a interpretação em relação a estas rochas. A colocação destas fotografias aqui vai permitir que mais gente as vejam, que mais gente forme a opinião e que o debate em torno da sua origem e da sua interpretação avance. Estas questões são questões que não devem permanecer eternamente nesta espécie de limbo entre a aceitação e a não aceitação. A propósito de apoio, o Antonieta Costa lamenta a falta de interesse por parte das entidades competentes, nomeadamente do Governo. Não se avança mais por não haver apoio e, na realidade, o que eu acho que está a faltar por parte das autoridades é o reconhecimento no sentido de classificação dentro de uma das categorias que for considerada viável, este tipo de paisagem que, uma vez classificada, surge nos programas de turismo e vários outros, não é, sendo um motivo de propulsão da economia, potente vir a ser, da certeza, porque em muitos outros sítios estes mesmos temas têm descido. A autarquia angrense coloca agora a hipótese de levar esta exposição às escolas secundárias do Conselho. A antropóloga considera uma boa ideia e espera, inclusive, que a Secretaria Regional da Educação e Cultura dê o seu apoio. Essa eu pedi ao Sr. Presidente da Câmara que endereçasse convites às escolas, pelo menos às secundárias, e ele deve ter feito, mas, de qualquer maneira, é preciso que, para ser compulsivo, era preciso que fosse feito pela Secretaria de Educação e Cultura, não é? E poderá ser? Espero que sim. Até 8 de abril, a mostra A Marca Invisível, da autoria de Antonieta Costa, está patente ao público no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. Em 2016, a Vitec já havia falado sobre esta matéria com Antonieta Costa. Vamos recordar um passeio na companhia da Antropóloga para sabermos mais. A Marca Invisível Retomo aqui uma temática que já abordei na Serra da Ribeirinha e que tem a ver com as paisagens repestres da Ilha Terceira e o facto de existirem três tipos de marcas que se pressaem em vários pontos distantes uns dos outros. O que vi na Serra da Ribeirinha repete-se aqui com as marcas de corte, as inscrições e as pias. Isto são sinais que são atribuídos na fachada atlântica da Europa, nos vários países que são abrangidos por ela. São atribuídos a períodos como o Paleolítico ou o Neolítico. São marcas muito claras de uma forma, possivelmente, de uma forma de comunicação que, por vezes, se confundem com outras utilizadas em períodos mais à frente. Os que vamos encontrar aqui na Grota do Medo, que é esta área onde estamos agora, têm a ver com particularidades deste sítio onde estamos e que resulta de um afloramento de traquitos que vem do vulcão Guilherme Nis e se dirige até ao Oteiro, próximo de Angra, com características muito semelhantes entre si e cuja configuração apresenta uma espécie de paredão ao longo do qual se encontram estas construções que vamos ver. Esta construção, de tipo dolmen, que é uma grande rocha assente em duas outras, é uma das, pelo menos, seis que existem ao longo deste paredão que nós vamos ver mais abaixo e que resulta do afloramento de traquitos do vulcão Guilherme Nis, que fica aqui acima. Estas seis construções têm a particularidade de todas elas terem uma pia no topo. Poderia resultar de erosão, mas a sua forma e o escoador dá a entender que não, como, por exemplo, quando é quadrada. em alguns dos casos é quadrada. Esta aqui é oval, é mais uma pia, aqui vamos encontrar várias, mesmo fora dos dolmens. Esta é a parte de trás do dolmen, a frente fica voltada para este e fica mesmo em cima da vertente do paredão. das várias construções, de tipo dolmen, que se encontram aqui na Grota do Medo, Esta é a que foge ao género em que ela é encimada apenas por uma pedra, uma vez que tem este triângulo que, por um lado, é atípico nos dolmenos, mas, por outro, também serve de argumentação ao facto de não poder ter sido resultado do caos de pedras, porque, só por uma grande coincidência, elas poderiam, nem mesmo com essa coincidência, elas poderiam cair formando este ângulo. De qualquer forma, esta é uma construção muito interessante, porque já foi analisada em termos de eletromagnetismo e a orientação desse elemento nesta pedra é diferente das outras, o que quer dizer que elas também não poderiam ter essa proveniência comum. Existe uma outra diferença também entre este dolmen e os outros cinco daqui deste conjunto, que é o facto de, provavelmente, porque o teto é em forma de triângulo, não tem uma pia no topo, é o único que não tem uma pia no topo. No entanto, tem uma logo aqui em frente, à beira do percepício onde ela está. Há que esse é o outro. Mas eu era bom porque eu... É, a gente não gostou disso. Amém. Antropóloga tenta então despertar o interesse da população sobre as marcas do megalitismo na terceira. Por hoje estamos conversados, o nosso encontro fica desde já marcado para amanhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto